Eu tenho muita utilidade, basicamente foi de magia para levantar a parede certinha de terra. Eu consegui espadinhas para ele, caramba, ela é o suporte perfeito para ele. O cara é bom em arremessar espadas também. O outro está ali só de apoio, correndo junto com ele, não está fazendo nada. Bom, dá para ver que agora ele finalmente vai ser mais valorizado. Olha lá, até o Snape eu tenho que admitir que ele é foda. Essa aqui, o disfarce dela, ou talvez seja mais ela real do que o outro, o outro que seja o disfarce. Ela parece bem honesta, gritando, torcendo por ele. O cara, a trilha sonora está top demais. Acabou com as armadilhas do Snape, não fosse nada. É um imbecil. Ele queria acertar o Will também. O Will e o outro cara de gelo. E, na verdade, está problemático, porque tem esse de gelo e o de fogo ao mesmo tempo. Então, a tensão do final está boa. Como é que vai sair da situação aí? Está complicado.